Gente, hoje eu trouxe pra vocês essa bela planta, vou dar todas as dicas de cultivar dela. Quero saber se você conhece, se você sabe que planta é essa. Olha essas folhas, cheia de nervura, um verde bem escuro. E olha o verso dela, olha a coloração que ela tem. É maravilhosa, né? É lindo, olha como brilha. Filmei até no sol pra vocês verem bem a sua coloração, como é brilhante. É uma alocásia, gente. Essa alocásia é maravilhosa, a alocásia lauterbachiana, também conhecida como punhal malai. Tem esses pecilos aí, ó, bem rajadinho, que até lembra um pouco a alocásia zebrina. Ó, dá bastante mudinhas laterais. E eu queria muito mostrá-la pra vocês, eu peguei ela pra fazer o replantio e falei, ah, eu preciso filmar pra mostrar pro pessoal, pra eles conhecerem essa planta. Porque eu sei que tem muita gente que não conhece ainda essa alocásia. Eu sou encantada com essa coloração, gente, como brilha. É muito linda, muito linda. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Viu aí, gente? Que planta linda. E a alocásia é diferente, não é não? Fala pra mim se você já conhecia essa alocásia. Ela é muito linda, muito linda. Vou replantar ela aqui com vocês e vou falando um pouquinho dela. Gente, essa planta é das Filipinas. É uma planta muito fácil de cultivar, tá? Ela só tem um crescimento lento. Eu tenho ela aqui comigo há cerca de um ano e um pouquinho, mais ou menos. Eu ganhei uma mudinha bem pequena. E esse é o tamanho que ela tá hoje. Quer dizer, nem foi tão lento assim, né, gente? Tendo em vista que essa planta chega até um metro e meio de comprimento. Acho que ela já tá quase lá. A alocásia é lauterbaquiana. Também conhecida como punhal malaio. Vocês sabem que eu tenho coleção de alocásias, que eu amo as alocásias. Tem até uma playlist aqui no canal com algumas das minhas alocásias. Não estão todas lá. Ainda falta colocar. Ela é muito linda. Ela tem essas folhas bem replicadinhas, ó. Serrilhada. E a parte inferior da planta, eu até filmei ela no sol pra vocês verem. Que ela é num tom de bronze. Eu filmei ela no sol que dá pra vocês verem bem, né? Que ela é num tom de bronze. É uma planta de coleção. É uma planta que não é barata. Ela custa no mercado. Aí você encontra ela entre 100 e 220 reais, mais ou menos aí. Se for grande assim, se for desse tamanho. Mudinho você deve até encontrar mais barato. Mas é esse o preço que você vê na internet. Pode pesquisar. Por alocásia lauterbaquiana ou alocásia punhal malaya. Tá ventando bastante aqui. Vocês estão vendo. É uma planta de facilimocultivo. Eu vou plantar ela aqui agora. Eu vou replantar aqui. Eu vou trocar ela de vaso, ó. Esse é o vaso que ela tá. Tá aqui com as duas mudinhas. Eu vou trocar ela de vaso. E vou falando sobre a planta com vocês. Tá bom? Então, gente. Olha só. Substrato. Aquela máxima que a gente sempre usa, né? Substrato rico em matéria orgânica. Aqui tem uma terra vegetal que ela já vem preparada. Que é rica em matéria orgânica. E eu vou acrescentar aqui carvão triturado. E casca de arroz carbonizada. Vou acrescentar aqui. E vou colocar também um pouquinho de super fosfato simples. Tá? Já vou falar pra vocês sobre a adubação dessa planta. Porque ela gosta. Tudinho. É uma planta muito bonita. Olha só. Ela está nesse vaso aqui. Ela vai pra esse, ó. Uma casinha bem maior. Tá vendo? Então, aqui agora... Deixa eu botar vocês aqui pertinho de mim. Pera aí. Tá? Vocês vão ouvir um barulhinho de vento, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou usar esse balde aqui pra fazer a mistura. Vou passar um pouco do... Desse substrato aqui. Um pouco da casca de arroz. Tudo a olho. Tá mesmo? Um pouco do carvão. Vou misturar isso aqui. Como o vaso é grande, eu nunca tenho uma bacia pra misturar. Vou misturar dentro do próprio vaso. Nessa outra metade que sobrou, vou fazer a mesma coisa. Pra ter duas partes iguais, bem misturadinhas. É preciso colocar, gente... O carvão triturado, ele ajuda. Ele retém. Quando você aduba a sua planta, o carvão, ele retém a adubação e vai liberando. A casca de arroz, ela trazia a aeração pro solo e também matéria orgânica, né? Pronto. Estão os dois prontos. Agora, eu tô com dois vasos menores aqui, porque eu vou aproveitar pra fazer as mudas, né? Dessa planta. Vou tirar ela daqui. Vamos ver como é que estão as raízes, se não tem uma coxonilha, alguma coisa, né? Tentar não quebrar a muda, tirar ela inteirinha. Tem até aqui um pouco de isopor, ó. Foi colocado isopor no fundo do vaso, como ela cresceu, ela abraçou o isopor. A mudinha saiu inteira. Só que eu não saio inteira. Não tem nada, não tem praga, não tem nada. Não tem nada de praga nela. Tá bem enraizado. Ela não tem batatinha. As suas mudas vão se dando através das raízes. Conforme a raiz vai... A raiz vai se expandindo assim pro vaso, saem as mudinhas através da raiz, sabe? São risomas, né? Como se fossem os risomas. Eu acho essa planta muito linda. Deixa eu testar aqui a altura. Vou tirar um pouco mais de terra, porque eu quero botar superfosfato. O superfosfato não pode ter contato com as raízes. Então, eu vou colocar um superfosfato lá no fundo. Vou cobrir com terra, pra jaízes não terem contato com ele, não encostar diretamente nele. Tá? Deixa eu testar aqui a altura. A altura ideal. Agora, eu venho aqui, ó. Eu vou colocar as raízes assim, ó. Abertinhas, tá vendo? Vou colocar assim, ó. Vou abrir essas raízes. Porque eu fazendo isso, eu tô dando condições pra ela, pra saírem novas mudas pelas laterais. Tô dando condição pra planta pra acontecer isso. E aí, a gente vai agregando esse substrato aqui. Já vou falar pra você tudo, tudo sobre os cuidados que essa planta precisa. Tá muito rápido, né, gente? Fazer um replantio. Sempre depois de todo replantio, não pode esquecer de regar. Tá? Nunca esqueçam de regar a sua planta quando você faz um replantio. É super importante e essencial. Ela está replantada. Agora eu vou fazer o mesmo com as mudas. Com as menores. Vou colocar também. Um pouco de carvão aqui, já que eu agreguei terra pura, né? Eu não gosto de usar luva. Eu gosto de fazer assim mesmo, com as mãos. Vamos lá, vamos pegar o nosso vasinho, que é esse aqui. Eu ia botar nesse, mas eu tô achando que ele vai ficar muito grande. Tô achando que eu vou colocar nesse menor. Porque a muda está pequena. Vou colocar nesse menor aqui. Mais pra frente, havendo necessidade, eu troco pro maior. A mesma coisa. Eu vou botar um pouquinho de superfosfato. Superfosfato veio lá da Elisete. Eu não costumava usar o superfosfato. Plantas que gostam de fósforo, né? É muito bom fazer o replantio dela com superfosfato. E agora a gente vai acrescentar aqui o substrato. É a mesma coisa aqui no outro. Super rápido, gente. Tá vendo? Super rápido. Um pouquinho só de superfosfato, porque menos é sempre mais, né? Vamos exagerar. Agora estão replantadas. Enquanto eu vou regar essa planta aqui com você, eu vou falando dos cuidados que você precisa ter com ela. Iluminação, adubação, local adequado. Vou falar todo o procedimento que você precisa manter pra ter a sua planta sempre bonita aí na sua casa. Tá bom? Agora que você já viu eu replantando, né? Viu a dica do substrato. Agora a gente vai pra rega, que é fundamental, né, gente? A gente plantou, regou. E a primeira rega tem que ser feita com abundância. Tendo um substrato bem drenável, ó, você coloca na primeira rega, você coloca bastante água no vaso. Deixa ele encher bem pra umedecer completamente. Enche o vaso. Você tem que ter certeza que o seu substrato tá bem drenável, ó. Porque você tem que colocar água e ele tem que descer completamente. Não pode parar água no vaso. Se parar, porque o substrato não está correto. E as mudinhas também precisam ser bem regadas. Toda água tem que descer, ó. Assim é um substrato perfeito. A locásia lauterbaquiana, ela tem o nome popular de punhal malaio. É uma planta herbácea, tem essas folhas bem decorativas, serrilhadas na ponta, de verde escuro. E tem um brilho metálico na face inferior da planta. Ela fica em torno de um metro e meio, gente, de altura. Tem um ciclo de vida perene. As suas flores não são decorativas, são por flores simples. Ela precisa de iluminação, locais sombreados. Sombreados não tolera sol pleno. O solo, já falei que tem que ser fértil, rico em matéria orgânica. Adubação simples de 4, 14, 8 durante a primavera. Basta adubar uma vez ao ano que ela vai ficar super lindona, tá? As folhas, quando elas começarem a ficar amareladas, você precisa retirar as folhas para ela não fungar a sua planta, tá? Qualquer planta você deve fazer isso, tá? Propagação é por separação da brotação. Através das raízes, ela dá novas mudinhas. Você precisa separar essas mudinhas. Da maneira que eu fiz aí, você viu, eu mostrei, tá? E não tem grandes segredos com ela, não. É uma planta de fácil cultivo, tá? Desde que você proteja ela do sol e do vento. Escolha um local bem adequado aí e curta bastante a sua planta. Que é linda, né, gente? Fala pra mim se tem ou se agora, depois desse vídeo, você vai querer também ter a sua. Agora, fala pra mim o que você achou dessa planta. Eu achei ela simplesmente linda. Um ano e pouco atrás, quando eu ganhei essa planta, uma moldinha tão pequenininha, agora eu vou ela desse tamanho assim, é muito gratificante, né? Senão que ela tá gostando aqui dos cuidados. Então, segue aí todos esses cuidados que eu falei pra você, que não vai ter erro. Quando você adquirir a sua, você vai conseguir cuidar dela bem. Tá bom? E tem uma planta muito bonita aí também na sua casa. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, deixe no seu like, no seu comentário, que é super importante pro canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. tchau. Tchau.